E aí, galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo, galera, DOUTLESS, trazendo uma super build para vocês, atualizando as builds das intensificações heróicas em 2023. Estava faltando a build de martelo da intensificação heróica Igna. Então, bora para a build. Antes de mostrar a build, duas informações importantes. Primeiro, o seu gostei, para não esquecer e fortalecer o trabalho do Redinho. E se você for comprar alguma coisa na loja do DOUTLESS, não esquece de utilizar a tag Epic do canal, é muito fácil. Você vem aqui no menu principal, antes das compras. Vem aqui em loja, debaixo do personagem do DOUTLESS, aqui na loja, tem apoia o criador. Você digita tudo em maiúsculo, tudo junto. Headshot RJ e dá aceitar. Você acessa novamente debaixo do personagem. Você está atualmente apoiando o Headshot RJ. Faça isso antes das compras. Vai gastar sua platina, seja qualquer coisa. Clube 2, leia, passe, pacote na loja. Utiliza a tag Epic, isso ajuda diretamente o canal. Muito obrigado, galera, que está utilizando a tag Epic. Agora para a build. Seguinte martelão aqui do USCA. Ciclone Bomba. Olha o nome dessa arma, meus amigos. Nova célula impulso, nova célula conservação. Essa aqui não é uma build fácil. Daqui a pouquinho, em mais ou menos 6 de julho, vai estar dropando as novas células da contenda. Vai acabar a temporada agora, dia 22 da contenda. Duas semanas depois, oficialmente, cai as células nos núcleos. Fechou? Especial poderoso cabra-terra, sempre o mod pente estendido. Vinculei aqui a arma do nosso Frostwolf, que vai dar mais 3 de galvanizado. Onicélula do baixão para dar escudo. Lanterna do Shrike com catalisador. Capacete do Shroud com dominação. Peitoral do Alira com conservação. Luva do Stormclaw com pé de valsa. Bota do Frax, o boss da intensificação sombria com impulso. Os elixiris que a gente vai utilizar vai ser Mãos Rápidas, Frenesi e Sobrecarga Aetérica. Nossa build ficou mais 6 de astúcia, catalisador, conservação, galvanizado, impulso, dominação no mais 3 e pé de valsa também no mais 3. Falar um pouquinho aqui sobre a build. Então, a gente vai ter bastante dano crítico com astúcia e impulso. Pé de valsa, a gente vai ter que sempre esquivar, sempre utilizando a esquiva para sempre estar ativando o impulso. Isso é bem importante. Nova célula, a conservação, para quem não conhece, a gente perde velocidade de movimento e ganha escudo. Aqui nesse caso, no mais 6, a gente ganha 100 de escudo para cada 5% de velocidade de movimento perdido. Então, a gente esquivando aqui, a gente vai ganhar velocidade de movimento com o pé de valsa. E aí, acabando o benefício do pé de valsa, da velocidade de movimento, a gente vai ganhar escudo. O especial do martelo também dá velocidade de movimento. Então, a gente vai estar ganhando bastante escudo aí com a conservação. E sempre ganhando escudo. E é um escudo bem bacana. Porque a gente tem aqui 600 de escudo da arma do Frostwolf. Temos 500 do bastião. E a conservação, ela também dá um bônus máximo de 500 de escudo. E no total, teremos 1.600 de escudo. Uma proteção muito boa fora da nossa vida também. E é isso. Nossa gameplay vai ser basicamente esquivando para sempre estar com o impulso. E também ganhando benefício do escudo. Usando o especial sempre para ter o bônus do poderoso quebra-terra. E também da conservação, que a gente vai ganhar um pouquinho de escudo através do especial também. E é claro, sempre bufando o ataque com o martelo, que a gente tem quase que o dobro do dano. Fechou? Partiu a intensificação heroica? Vamos lá. Intensificação heroica. Igna. Vambora. Vou ser bem sincero com vocês. Não é uma build fácil. Não vai ser uma gameplay fácil. Eu fiz essa build aqui justamente para a galera que joga de martelo. Se você não tem o caminho do Slayer completo também, vai te atrapalhar. Porque precisa de muito dano aqui na intensificação heroica. Então tem que ter o caminho do Slayer lá completo. Tem que ter as reforjas. Vamos lá. Elixir de velocidade. De dano. E de lanterna também. Ele vai girar. Não tem problema ele girar. A gente tem um escudinho aqui. Do Ursica. Vou tentar usar aqui. Não tem problema. A gente faleceu. Acontece. Temos três seringas. Então a gente vai ter que usar essas seringas em algum momento. Sempre bufando os ataques. Outra coisa. Usar o especial e esquivar. Tá? Vambora. E é isso. A gameplay vai ser basicamente essa. Bufando os ataques. E se der. Esquiva para frente dele. A bolinha ali. Ainda bem que a gente não pegou fogo. Eu estava tentando esquivar dele. Esquiva. Especial. O especial do martelo. Ele dá. Um pouco de velocidade de movimento. E toda velocidade de movimento que a gente ganhar. A gente vai ganhar escudo. Então isso é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Ó. Usa o especial. Pode ver que ele dá um buffzinho. Um tipo de uma botinha ali, né? Então todo buff que tem essa botinha a gente ganha escudo. Boa. Ajudou nós. Ele vai gritar de novo, né? Ele vai ficar nervoso de novo. Perdemos vida. Não tem importância. Deixa eu pegar um pouco de estamina aqui. Vamos ver. Sabia que ele ia fazer isso. E o elixir de lanterna vai ser bom porque a gente precisa daquele amp. Que a gente... Tem um amp do Torgadouro, né? Para a galera nova que não conhece. Tem um amp que você utiliza a lanterna e fica com estamina infinita por 16 segundos. A gente vai precisar desse amp. Então é de suma importância para a gente passar com tranquilidade o Torgadouro. E é isso. Dá uma esquivada aqui. Finalizamos aí tranquilamente. Tirando aquele começo ali. Que ele rodou. E a gente tomou o dano, né? Mas acontece. Às vezes acontece a gente tomar o dano ali. Não tem problema. E vamos aos amps. É claro que a gente vai pegar esse aqui, né? Mas que vai ganhar 20% de dano. Inclusive essas bolinhas azuis aqui. Elas dão velocidade de movimento. E a gente perde elas depois. Elas viram um escudo, tá? Vamos lá. Elixir de dano. Velocidade. E de lanterna. Já que são dois. Eu vou focar no Gnash. Porque eu estou com arma de gelo. E esse Gnash é de fogo. Eu vou dar mais dano nele. Vamos aproveitar aqui. Botar um escudinho. E ele não cai no escudo. O jogo trollou nós. Não tem problema. Dá uma esquivada. Cara, tem que esquivar direto. Não é só o impulso. É também o escudo, tá? A gente vai perder o benefício da velocidade de movimento. E vai ganhar o escudão. Temos que finalizar rápido. Estou perdendo até a voz. Temos que finalizar rápido aqui o Gnash. Vou esquivar. Vou esquivar. Especial. E bufando o ataque. Vamos esquivar aqui de novo. Calma. Só recuperar um pouco da estamina. Ó. Ganhamos já 500 de escudo. Vou soltar aqui a arma do Frostwolf. Esquiva de novo. Especial. Ele vai parar. A gente... A porrada nele. A gente tem que matar ele antes do Elixir acabar. Para justamente a gente não ter problema com o Kill Shot, né? Pegando fogo? Não, né? Então... Está safe, né? Finalizamos aí. O Gnash é com sucesso. Agora a gente vai partir aqui para o Kill Shot, né? A gente deu sorte com essa dupla, né? Nem quero ver a última dupla. Vai ser terrível, né? O jogo pegou leve com a gente. Não significa que a última dupla vai ser punk, hein? Vou finalizar esse Kill Shot aqui. Daqui a pouco eu volto. Porque vocês sabem que... Kill Shot é de boa, né? Vamos lá finalizar aqui. O Kill Shot. Quando você vê que ele está atacando muito, você vai lá e... Para de bufar o ataque. E aí a gente ganha estamina. E é isso aí, ó. Mil de escudo. Não usamos seringa. S na primeira dupla. Vambora. Vamos aos Amps. E esse Amp que eu estava falando para vocês aqui, ó. A resistência de Torgadouro. Usar a habilidade de pressionar da lanterna ativa. Amplificação de Torgadouro. 16 segundos sem custo de estamina. Então a gente vai ficar aí com 16 segundos sem consumir estamina. Esse é muito bom. A gente passa montado em cima do Torgadouro. A gente pegou o Hezakiri Chamejante. Ainda bem que foi sozinho, tá? Aqui provavelmente a gente vai usar dois Elixires, tá? Porque o Hezakiri, ele é bem chato. Já vou usar de primeira aqui todos os Elixires, tá? E a gente vai tentar finalizar esse Hezakiri o mais rápido possível. Essa é a ideia. A gente não pode errar as esquivas, né? As esquivas são as mais importantes. Justamente. Como que eu falhei o bagulho? E torcer pra ele não ter esse ataque. Às vezes ele solta esse ataque. E ele te segue, cara. E é horrível, né? Vamos ver se a gente consegue atordoar ele aqui. Ele deu dois ataques. Encher aqui. Não podemos errar a esquiva. Errar a esquiva aqui é fatal. Dar uma esquiva pra frente. Vamos usar o especial. Eu pulo e uso o especial pra cortar a animação do especial, tá? Muita gente nova não vai entender. Ó, viu? Ele demora pra soltar o especial, então... Dá uma olhada pra cima. Tem que aproveitar o Elixir também, né? O Elixir de lanterna, o Elixir de velocidade e o de dano. Vou finalizar esse Reza Kiri. Daqui a pouco eu tô de volta. Vamos lá finalizar aqui o Reza Kiri. Acabou todos os Elixiris, tá? Acabou tudo. Estou sem velocidade, sem dano. Então, vamos tentar fazer o milagre aqui de finalizar esse Reza Kiri e não tomar dano aqui. Tentar não tomar dano. Porque essas bolinhas de fogo são fogo. Vambora. E tem esses bichinhos aqui pra atrapalhar ainda a minha vida, cara. Ai, que se pega. Vambora. Esquiva aqui. Essa, na minha opinião, é a parte mais difícil, tá? É a parte onde a gente tá sem Elixir. É difícil de ganhar escudo. Então, ele fica atacando, fica atacando fogo. E não para quieto. Ai, esse fogo aí... Tem alguns que perseguem. Então, é complicado. Então, a gente tem que ter... O dobro de... Cuidado. E como a gente tá sem muita velocidade, a parte da esquiva é prejudicada, né? Porque a gente dá um ataque e tem que saber a hora de atacar. Porque se não souber a hora de atacar... Olha a velocidade que é o ataque do martelo bufando. Então, ó. Se ele dá um ataque assim, um ataque duplo, e a gente erra, com certeza a gente toma um dano. E ele não para, cara. Não consigo acertar. Cara, a parte mais chata é essa, mano. Às vezes eu ganho um B, ganho um A, porque ele fica assim, mano. Ele não para quieto. Ainda bem que a gente tá com escudo. Vamos lá usar o especial aqui. Pelo menos ele não tá soltando... É... Muito foguinho, né? Só foi eu falar. Esse fogo aí dá bastante dano. Vamos lá, vamos lá. É agora, Reza Kira. Cai. Cai, Reza Kira. Cai, não caiu. Opa! Morreu. Boa! Vamos usar os Amps. Cara, eu vou pegar esse aqui que a gente vai ganhar chance crítica após usar a habilidade da lanterna. Vamos esquivar pra ganhar escudo. E pegamos uma dupla bem difícil. Vou usar todos os Elixires, tá? Menos o de lanterna. E a gente vai tentar finalizar o mais rápido possível o Embermane, cara. Porque a gente tá com arma de gelo. Então, vamos batendo nele que nem louco aqui. Pra tentar finalizar ele o mais rápido possível. Dar aquela esquiva pra ativar o impulso. O Stormclaw tá de boa lá, então... Temos sorte referente a isso. Só foi eu falar, cara. Esquiva. E o Embermane ativou o modo rodeio dele. A gente já congelou ele. Não esqueçam de buffar o ataque, tá? Uso especial. Esquivou. Especial. Isso aí, Embermane. Fica aí. Metade da vida. Errei aqui. Não tem problema. O Stormclaw não pode perturbar nós. Se o Stormclaw começar a perturbar a gente... Boa! Aí é complica. Especial. Esquiva. Esquivei aqui. Embermane tá quase. Boa! Nice! Agora é só focar no Stormclaw, cara. Não tem dificuldade. Stormclaw é de boa. Ele vai fazer aqueles golpes dele lá. Eu vou vir pra cá. Que ele vai ficar soltando o choquezinho dele lá. Interrompi ele. Só que ele me prendeu aqui. Não tem problema. E é isso. Vamos aproveitar o restinho aqui. Do elixir. Sempre esquivando e usando o especial, né? Vou finalizar aqui o Stormclaw. Daqui a pouco eu tô de volta. Vamos lá finalizar o Stormclaw. Sempre usando o especial e a esquiva. Tá? Mesmo longe do bicho. Não esqueçam de usar o especial e a esquiva. Tentei devolver a bolinha. Falei miseravelmente. Isso aí que é chato, ó. Isso que é chato. Boa! Pegou nele. Tô tentando jogar as bolinhas pra cima dele, tá? Essas bolinhas aí dão dano no Behemoth. Eu tô sem nada, né? Tô sem especial. Sem escudo. Beleza. Não tem bolinha. Então vou tentar devolver. Vou. Ah, não pegou nele. Que mentira. Isso aí foi mentira, cara. Aquilo ali foi muita mentira, cara. Essa bola dá dano nele. Boa. E agora? Linda. Fizemos um combo aí. Muito bom, cara. De bolinha. Usamos a nosso favor. Não vou tentar devolver isso, não. Porque... Não sei por que não tá funcionando ali, cara. Eu tô sem nada. Sem velocidade de movimento. Sem velocidade de ataque. Sem dignidade. Esse final aqui é chato mesmo. Mas dá pra gente interromper ele aqui, ó. Quase. E agora já era, Stormclaw. Primeira partida do dia, assim. Eu tô bem... Devagar. Primeira partida sempre é mais devagar. Vambora. Vamos aos Amps. Eu vou pegar isso aqui, ó. Esquivar através de um ataque. A gente vai ganhar 20% de dano. E vamos lá pro Torgador, né? Pega isso aqui. Vamos dar esquivada pra ganhar mais escudo também. A gente já pode usar o especial aqui também, se a gente quiser, ó. Até lá já recarregou. A gente já perdeu o bônus da velocidade de movimento. E ganha escudo. Torgador não tem mistério. Vamos usar os Elixires. Mas eu gosto de usar o Elixir quando ele soltar o negocinho no chão, tá? Quando ele jogar o negócio pra gente montar nele. A gente vai passar em cima do Torgador, tá? Vamos lá. Aqui a gente vai devagar mesmo. Mete o pé. Isso aqui dá dano. Não esqueçam. Acho que é agora. Velocidade. Dano. E lanterna. Elixir de lanterna não pode faltar, galera. Porque a gente vai ficar batendo nele. Ele virou. Pulou. Vamos lá. Usando o ataque fraco. Porque o ataque forte é a munição, né? Usar a lanterna. A gente basicamente vai ficar fazendo isso aqui. Demora bastante? Demora. Mas é muito mais safe, né? Do que a gente passar no chão. Eu vou usar a lanterna porque vai acelerando o ataque, né? Ele pulou. Virou. A gente pula dele. Basicamente agora a gente vai ficar olhando ele. E olhando a estamina, né? Bugou. Acontece às vezes quando fica colado na parede. Meio que buga, né? A animação, infelizmente. Queria ficar montado do início ao fim. A primeira vez que eu fiz ele, eu consegui passar ele de boa. Só montado em cima dele, tá? Provavelmente ele vai fazer de novo. Vai. Vai dar pra gente montar em cima dele. E aí é só subir tranquilamente aqui, ó. O elixir de lanterna tá ativo ainda. Olha a vida dele. Ih, ele caiu atordoado. Maravilha. Ó, o dano tá bacana, ó. O dano tá bem bacana. E olha a estamina. Usa a lanterna. O elixir de lanterna tá acabando. Mas ele tá indo já pra metade da vida. Daqui a pouco ele fica com metade da vida. E é isso. Virou, pulou. E aí é só voltar. Usa a lanterna de novo. Pulou. Viu? Dá uma bugadinha. Olha, eu pulei. Olha que bugada que deu. Infelizmente, aqui no interrogador isso acontece. Vamos encher os elixires de novo? Vamos lá. Eu vou usar o elixir de lanterna só quando... Ele soltar o negocinho no chão pra gente subir de novo. Mas é super tranquilo. Vocês tão vendo que... Dá pra passar ele... De boaça... Até... Sem tá montado, né? Ele é super tranquilo. O Torgadouro... De martelo... Eu acho super tranquilo, cara. Dá aquela esquivada pra ganhar um impulso. Olha o dano. É, meus amigos. É dano, dano, dano. Metade da vida. Acho que ele vai... Querer subir. Vai querer subir. Lembrando que a gente tá sem o elixir de lanterna, tá? Só o de velocidade e o de dano. Ele vai subir lá. Você fica nessa distância aqui. A meia distância, né? Dali da parte da onde enche a vida. Por quê? A gente vai ficar aqui de lado, ó. E aí é mais fácil de visualizar, ó. Pra você esquivar, ó. Tá vendo? Se você ficar olhando pro Torgadouro... Você não tem essa noção da barreira ali na hora de esquivar. Muito fácil, muito easy. Minha voz tá... Zoada. Eu tava gripado. Minha garganta tá dando uma arranhada aqui. Mas... Toma um firme aqui, ó. Muito fácil. Martelão God. Aí, ó. Torgadouro passando mal. O nosso martelão. Torgadouro, ele enganou nós. Vamos usar aqui... O elixir de lanterna, já que tá quase no final. Eu atordoei ele ali e não contou, cara. Vocês viram que eu atordoei e não contou. Cara, muito fácil, muito easy. Você escolhe, passa em cima dele montado ou no chão. Vocês viram que no chão é super tranquilo. Montado também. Então é isso. Build top de martelão. Torgadouro heróico. Super fácil. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Não esquece aquele gostei pra fortalecer o trabalho e ajuda muito na divulgação do vídeo. Passamos em 22 minutos aí a heroica Igna de Martelo com essa build God. Queria agradecer os membros, a galera que apoia diretamente o canal. Caso queira apoiar o canal, primeiro o link na descrição. Seja um membro aí do canal. Ou no botão seja membro também na página principal do canal. Muito obrigado por todo o apoio. E é isso. Comenta aí. Queria saber a opinião de vocês sobre essa build. Se vocês costumam passar alguma intensificação de martelo. A gente se vê no próximo vídeo de Doubtless. Valeu, grande abraço. Fui!